No sábado, inclusive, ó, vamos continuar no assunto Corinthians, o Corinthians no sábado venceu o Atlético Goianiense. Pô, isso é legal, né? Eu tô andando na calçada da Vila Belmiro falando Corinthians alto, é super tranquilo, né? É, tá o pai, tá o filho, né? Puxou o papai, né? Meu pai vai em estádios e esquece, né, que tem rivalidade, mas tudo bem. Que também tinha muita gente, né, Martério? E a estreia do Memphis, sim. Estádio lotado no sábado e no domingo. E como é que... Você viu esse jogo, o PDV, ou não? Vi, sim. Inclusive, estava aqui na jornada, né, fazendo o intervalo e o apito final. E, assim, pô, o Corinthians fez aquilo que tem que ser feito, né? Quando você enfrenta um adversário inferior, que é o Atlético Goianiense, mais ainda. Mesmo sendo inferior, é um adversário que briga o mesmo campeonato que você, porém está bem mais afundado. O Atlético Goianiense, infelizmente, para o torcedor, para os dirigentes, para o Humberto Louzer que está lá, é um time que todo mundo que enfrentar tem a obrigação de vencer. Infelizmente, porque ele é o Lanterna, ele está numa situação ali muito complicada. Então, assim, o Corinthians, além de vencer, não deixou o torcedor perturbado, né? Não atormentou o seu torcedor com uma exibição ruim. Pelo contrário, o Corinthians foi bem, o Corinthians dominou o jogo todo. E, além de tudo, facilitou, né, ali permitiu um cenário positivo para a estreia do Memphis sem uma pressão. Imagina o Memphis Depay entrando num jogo em que o Corinthians está empatando com o Atlético Goianiense 1x1 e ele acaba perdendo, por exemplo, o gol que ele perdeu. Porque ele perdeu um gol. E aí tem muito torcedor do corinthiano que falou o seguinte para mim. Se fosse o Yuri Alberto, fazia. Olha só que coisa. Que elevador. Como as coisas mudaram. Olha, está pegando bem aí, hein? Impressionante o trabalho da nossa central técnica, tanto externa quanto interna, né? Olha, impressionante, hein? Vai subir, vai contando aí para a gente, porque realmente é bem interessante acompanhar essa sua saga. Mas é o seguinte, quanto o Martelli se ajeita por lá, Nina? Então, assim, foi uma tarde perfeita para o Corinthians, né? É claro que o Corinthians precisa de pontos no Campeonato Brasileiro. Era um jogo, assim, vital e negociável, mas foi uma tarde perfeita. Não teve o gol do Memphis, mas nem precisou, porque guarda para quando, de fato, o Corinthians precisar. Ele já entrou, já estava em uma situação bem favorável, né, Nina? Já estava, já estava favorável, mas achei o primeiro tempo do Corinthians nervoso. Sabe, aquele clima mais tenso até sair o primeiro gol, que, na minha opinião, demorou para sair. O Corinthians poderia ter feito o gol antes, aquilo foi se arrastando até o final do primeiro tempo, quando aí sim conseguiu sair com a vantagem. O segundo tempo, acho que é até mais fácil de analisar, porque... É o terceiro andar. Olha lá, hein? Boa, boa. Ele vai até qual? Qual o andar? Acho que é o terceiro mesmo lá na Vila, ou o quarto, se eu não estou enganado, que é o elevador que... É o quarto. É o quarto, né? Então falta pouco. Chegou? Quarto andar. Que coisa, cara. Olha esse axis, viu? Falar um negócio para vocês, hein? É impressionante o trabalho técnico aqui da Rádio Bandeiras nessa segunda-feira. É impressionante. Que dia é hoje? 23. 23 de setembro, cara. Que isso. Eu ouvi vocês falando aí de Memphis, hein? Sei não, viu, gente? Sei não se esses caras sabem jogar bola, tá? É, eu não sei... Aliás, falando nisso, eu não sei se o tal do Jamal Lewis, que São Paulo contratou, é jogador de futebol. Mas isso fica para o próximo bloco. Mas por que você está assustado com o Memphis, ô Martelli? Não entendi. Não, ele começou bem, cara. Mas sabe aqueles... Aquele... Rames Rodrigues? Ah, você está sendo corneteiro. Sabe o Rames Rodrigues, quando ele veio para o São Paulo? Sim, sei. Não sei não, viu, gente? Não sei não. É sério mesmo? Você sentiu isso mesmo? Você está com essa vibe ou você está brincando? Não, eu estou falando sério. Eu estou numa dúvida. Você está nessa bad? Eu estou numa dúvida. Não, eu não estou na bad. Para mim, cara... Quer dizer, eu gostaria que os caras jogassem bola porque para narrar é mais tranquilo, né? Ah, sim. Inclusive, pelotão alinhado, hein? Hum. O que que está? Olha o pelotão aí da polícia. Abaixo da cabine aqui da Rádio Bandeira. Ah, os caras têm reunião, né? Reunião, reunião do batalhão de polícia militar aqui, ó. Só os QRA aqui, viu, ô Paulo Dovado? Ah, outro dia eu pude acompanhar essa reunião. Eu também cheguei cedo na Vila. É deveras interessante, né? Poder acompanhar ali. Falar um negócio. É um perigo soltar esse access comigo aqui. Eu estou gostando dessa liberdade, tá? É, né? Eu estou gostando, cara. Já já vou dar entrada na praia. Ah, boa, boa. Faz o resenha de amanhã na praia, fechou? Isso, pode ser. Pode ser. Mas, ó, eu ainda tenho que... A gente ainda tem que administrar o tempo, claro, administrar os assuntos e tocar a vida aqui no programa. Sobre esse jogo aí de Corinthians e Atlético Goianiense, acho que para a gente matar... Eu perdi um pouquinho do que vocês estavam falando enquanto eu estava no elevador, mas para matar esse assunto Memphis Depay aí também, eu não sei não, viu, cara? Eu não sei se ele vai comer a bola igual estava todo mundo falando ou não, mas é claro que é muito cedo, mas enfim. Quero ver tirar o Yuri, tá? Vou terminar assim. Quero ver tirar o Yuri. O que o Yuri Alberto está jogando no Corinthians? Ninguém fala disso, né? Então, foi o que eu falei. Tem muito torcedor que me procurou e falou, ó, o Yuri não perderia o gol que o Memphis perdeu. Então... ...